Não, falei errado. Falei errado. Não valeu aquela outra. Agora vai. Eu vou vir de novo. Para, para, para tudo. Vou sair de algum lugar? Não. Não. Pode continuar daqui. Pode. Se você quiser jogar alguma bomba ninja, alguma coisa para aparecer. Fazer assim. Para tudo. Não, não. Não precisa falar para tudo. Só aparece. Se aparecer junto. Se eu quiser fazer assim. E se eu pular? Assim. Aparecer assim. É, pode ser. Ou se eu fizer assim. Aí eu apareço. Aí você faz o puf e eu apareço. Então vamos lá. Eu vou falar para, para tudo e deixar aqui de baixo. Pode ser? Não, não, não. Não precisa falar mais para tudo. Ou é essa parte? É, eu vou falar para tudo que eu vou. Vou falar assim. Presta atenção no meu inglês perfeito. Para tudo. Gente, presta atenção no meu inglês perfeito. Não, pode continuar. Não. Não precisa fazer assim? Não? Não? Dá. E eu falo para tudo? ту ev» é outra nossa uma Obrigado. Tá. Da f**** Inserção E aí, esse aí se eu quiser entrar de um jeito diferente Fala, para tudo ou não? Não! 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 Não, 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 não Agora tá certo Se quiser desligar, pode desligar Então galera, se liga na missão Se inscreva em nosso canal e participe de nossas redes sociais Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games Continue em nossa nave e assista o que preparamos pra você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho